Sobre essas novas regras, prefeito, muito bom dia pra você. Não teve jeito, teve que afunilar essas regras aí pra ver se a gente consegue conter esse vírus aí, né? Bom dia. É, Juliana, muito próximo ao colapso da saúde, onde nós não teríamos condições de ofertar mais leite de UTI. E essa preocupação, e principalmente com o número violento do crescimento da doença nesses últimos dias, nos levou a tomar essa decisão dura, mas que nesse momento é a melhor forma de nós realmente frearmos a doença. E, claro, em nenhum momento deixar de ter condições de ofertar saúde pras pessoas de nossas cidades. Certo. O que é que muda agora, especificamente, pra sua cidade? Juliana, essa semana agora estará permitido apenas os serviços essenciais, né? Farmácias, supermercados, indústrias de alimento ou que fazem parte da cadeia de alimento. Claro que é uma medida dura, não gostaria de ter tomado, mas nesse momento nós não vimos outra alternativa. Estamos trabalhando aí, quem sabe, nessa semana a gente reduzindo o número de casos, nós possamos ou voltar à normalidade ou até voltar ao escalonamento. O que eu faço aqui, um apelo é que as pessoas realmente tomem muito cuidado, evitem de sair às ruas. Eu sei que grande parte das pessoas que são contaminadas não tem o seu estado agravado, mas aquelas que tiverem o seu estado agravado, se as coisas continuarem assim, daqui a pouco não terão condições de receber tratamento médico. Qual que é o estado real hoje, a condição real hoje da saúde em Aparecida, prefeito? Mesmo com tudo isso que você vem organizando, o pessoal da Secretaria de Saúde também vem organizando, qual que é o estado real hoje? Juliana, desde o início nós criamos um comitê, começamos a fazer a testagem em massa e semana passada, por exemplo, nós chegamos ao número de 200 mil testes feitos, ampliamos os leitos de UTI, hoje nós temos 130 leitos que foram criados exclusivamente para combater a Covid no município de Aparecida de Goiânia. Essa semana agora nós estamos ampliando mais 30 leitos de enfermagens, mas mesmo com tudo isso que foi feito, nós estamos chegando muito próximo ao colapso. O porquê disso? Acho que um pouco a questão do carnaval, onde as pessoas realmente se acostumaram, abaixaram as suas guardas e também essa nova cepa, que ela tem um contágio muito maior do que outras. Então, acho que tudo isso, somado, fez com que nós chegássemos nesse momento. Muito preocupado como prefeito, mas acima de tudo com o pai, como filho. Então, pedi às pessoas que realmente redobrem as atenções. Se nós cumprimos todas as exigências, eu tenho certeza que logo, logo estaremos voltando à normalidade. Olha, prefeito, todas as vezes que a gente recebeu o senhor aqui para falar, mesmo quando era um problema, sempre muito carismático, com semblante muito alegre, né? Hoje eu vejo que o senhor está com um olhar triste, porque eu sei que essas medidas que foram tomadas, o senhor não gostaria de ter tomado, sabe que o comércio precisa funcionar, né? E a gente lembra das pessoas que insistem em ir para as festas clandestinas, né? Para quem está administrando uma cidade, é um momento realmente delicado, de preocupação, porque o senhor preocupa com a cidade, preocupa com a família, e perto de um colapso ainda é muito pior a sensação, né? Como é que o senhor se sente? É, Juliana, alguns dias já sem dormir, angustiado, não só por conta das pessoas que estão se contaminando, doentes, sofrendo, algumas que nós perdemos, inclusive alguns muitos queridos, mas também com a questão da economia. Claro que eu sei, eu sou filho de comerciante, sei o quanto as pessoas estão sofrendo, mas não vi outra alternativa que não fosse essa para realmente frear essa crescente da doença. Infelizmente, nós estamos num país que é muito dividido, né? Muita ideologia, e as pessoas se unem às vezes para tirar uma pessoa de um jogo na televisão, mas não se unem numa causa tão importante. Eu acho que era importante as pessoas, independente do que querem, estar todas juntas enfrentando essa doença que é tão terrível. Obrigado.